Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valdely Jr e mais um vídeo Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz para fazer uma conexão no rádio de carro Rádio automotivo Então você que tem um aparelhozinho desse, quer testar, quer saber como é que faz a ligação Quer usar no carro ou quer usar ele sem ser no carro Vou te mostrar aqui como é que a gente faz para poder estar ligando ele, beleza? Esse vídeo serve para qualquer tipo de aparelho automotivo, beleza? Então vamos lá, então nós temos aqui primeiramente esse chicote aqui, tá? Temos esse chicote aqui, vamos lá Esse chicote aqui, ó Deixa eu ver aqui, calma aí Esse cabo aqui, o cabo da direita, é um par, certo? Ele é um par Vou tentar mostrar aqui mais ou menos, porque eu estou sozinho Deixa eu mostrar aqui, ó Ele é um par, tá vendo? Um preto E um branco, certo? Branco e preto, ó Então esses aqui Esses aqui, ó São para você botar a caixa de som Beleza? Ó, os dois aqui são para você ligar a caixa de som Ó, são esses quatro aqui Tem mais esses dois aqui, ó Deixa eu pegar ele aqui, ó Esses aqui, ó Beleza? Aqui para você ligar a caixa de som E esses aqui, ó Só eu estou mostrando o que você vai mais usar, tá? E este daqui, ó Esses dois aqui É o positivo E esse preto aqui, que ele é sozinho Ele é o negativo Beleza? Aí você vai precisar de uma fonte De 12 volts Que é a fonte usada para ligar ele Olha, essa minha fonte aqui, ó Ela é uma fonte de 12 volts 2.0 ampere, tá? Eu estava ligando numa dessa daqui, ó Ela é de 12 também Deixa eu ver se dá para focar, ó Só que ela é de 500 miliampere Ou seja, não vai conseguir ligar Então, às vezes você pode falar assim Ah, não, mas a voltagem é a mesma Mas você tem que saber a amperagem Entendeu? As duas são de 12 volts Só que de amperagem diferente Beleza? Então, aí você vai ligar aqui O positivo com positivo Que são nesses dois aqui, ó Aí eu liguei aqui, ó O meu positivo Ó O meu positivo é esse aqui, ó São esses dois aqui Aí eu liguei aqui, ó Até soltou aqui, ó Ele é aqui, ó Esse aqui é o negativo, ó Lembrando, pessoal Que vocês fazem isso E isola, tá? O negativo O positivo eu vou ligar aqui, ó Deixa eu ligar aqui E eu já volto aqui com vocês, tá? Que eu tô com uma mão só Senão eu vou conseguir mostrar ele Não vou conseguir mostrar ele ligado Deixa eu tentar fazer com uma mão só aqui Não, não vai dar Segura um pouquinho aí Pronto Agora eu vou ligar ele aqui Vou ligar ele aqui na tomada Liguei na tomada Ó, percebe que o rádio já acendeu, ó Ele já acendeu Oi, bom dia Oi, bom dia Pobo não, já tenho Meu mestre Já tenho Já tenho Tá vendo aqui, ó Agora eu vou ligar Troca Tá 200 reais pra trocar Mesmo no cartão assim, né? É, mesmo no cartão É, mesmo no cartão É a 20, hoje é 19 Amanhã que vira o cartão 200 reais? Isso, 200 Aí você pega no mesmo dia? Trago o mesmo dia Se você te dá esse motor G10 Você me dá um motor G9 E um dia que eu volto Oi, cara, cara Não pego, não Ué, gente Eu não pego Valeu Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo? Ligou direitinho Desculpa aí, tá, pessoal Que aqui é a loja Que a pessoa para mesmo E faz pergunta pra gente aqui, ó Tá vendo? Ligando perfeitamente, certo? Agora, se eu quiser ligar aqui Uma caixa de som Uma caixinha de som Aí eu vou e ligo aqui, ó Ligo nesses daqui, ó Ligo nesses daqui, ó Beleza? Ligo aqui, pronto E aí já vai sair o áudio normal Mas se vocês também tiverem alguma dúvida Até aqui atrás Ele vem dizendo, tá? Como é que faz pra ligar, ó Tá vendo? Ele tem aqui um Um passo a passo Como você deve ligar Beleza? Mas pra ligar Não tem muito mistério, não Tá, pessoal? Você pega o O amarelo e o E o vermelho Ligam junto Que eles vão ser Vão ser o positivo E o preto É o negativo Você ligou Pronto Aí, ó O aparelho aqui funcionando Ligando direitinho Beleza, galera? Então fica a dica pra vocês aí E eu Vou depois fazer um outro vídeo Que eu peguei um desse pra consertar E eu vou Vou tá mostrando pra vocês Então, galera Se vocês estão gostando dos vídeos Já clica Compartilha Se inscreva no canal Espero que vocês tenham gostado Beleza? Aqui, então Como eu disse Não tem mistério Só comprar um chicote desse Ou quem já tiver Preto e vermelho Perdão Preto é o negativo Vermelho E amarelo Vocês ligam junto Que são positivo Ligou na fontezinha De 12 volts Uma fontezinha Com 2A Liga tranquilo E pronto Você vai estar aí Com o aparelho Funcionando perfeitamente Tá bom, galera? Então um forte abraço aí E até o próximo vídeo